Topíssima! Resumo 14 a 21 de outubro. Minha flor é atropelada e fica entre a vida e a morte. E roda a vieta! Já estamos de volta gente! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo se desejar. O helicóptero com Sofia e Antônio passa por problemas no ar e começa a cair. A aeronave cai em uma floresta. No capítulo 105 de segunda-feira 14 de outubro, ferido Antônio encontra Sofia inconsciente. Lima conta para Paulo Roberto sobre a desconfiança de Sofia. Beatriz é avisada sobre o sumiço do helicóptero. Sofia recupera a consciência e é amparada por Antônio. Beatriz vai com Paulo Roberto até o agar. Eles descobrem que Sofia também estava no helicóptero. Paulo Roberto acha graça e Beatriz diz sentir nojo dele. Lara chora ao saber do acidente. Um enfermeiro sobrevivente conta que o piloto não registrou o plano de voo, pois Laura não queria que soubesse da internação da filha. Antônio e Sofia se desesperam. Ele diz que o resgate não saberá o local da queda. No capítulo 106 de terça-feira 15 de outubro, desesperado após a queda, Antônio e Sofia discutem e lavam a roupa suja. No agar, um funcionário avisa que o piloto não deixou o plano de voo. Eduardo e Adeliza se preocupam com o acidente. Lara diz que gastaria todo o dinheiro para achar a filha. Paulo Roberto atende os jornalistas. Gabriela e Carlos tentam acalmar a marinha. Madalena fica preocupada. Antônio e enfermeiro tentam fazer uma fogueira. Sofia tenta ajudar e acaba causando um acidente. Ela apaga o fogo com o extintor do helicóptero e se dá conta que acabou toda a fonte de calor. Yasmin ampara Lara. Paulo Roberto humilha Edson. Beatriz oferece apoio à marinha. Zeca vê Fernando com um tênis novo e o questiona. Bruno se lembra de ter visto o irmão de Jandira trabalhando para Pedro e tem uma ideia. Fernando mente para Zeca, que desconfia. Edevaldo faz uma surpresa a Inês para comemorar o aniversário de casamento. Antônio fica irritado com a frescura de Sofia. Mão de Vaca pede ajuda para Sem Noção, para continuar investigando o Veludo Azul sem que ninguém saiba. Bruno manda Edson escolher o lado que quer ficar. Paulo Roberto liga para Pedro e comemora o acidente da sobrinha. Beatriz tenta acalmar Lara. Antônio e o enfermeiro se assustam ao ouvir o grito de Sofia. Eles se aproximam e a veem desesperada por causa de um lagarto. Edevaldo leva Inês para sair. Antônio consegue aceder uma pequena fogueira. Lara é amparada por Beatriz. Edevaldo leva a esposa para comemorar no hotel de Sofia. Inês fica insatisfeita ao ter que ficar no local de trabalho. Sofia se afasta para fazer xixi. Antônio e o enfermeiro se desesperam ao ouvir o barulho de uma onça. Bruno vai até a casa de Paulo Roberto e o pressiona para dizer a verdade sobre o incidente do prato cheio. No capítulo 107 de quarta-feira, 16 de outubro, Paulo nega ter colocado fogo no prato cheio. Bruno desfere um suco na cara dele e diz que ele pagará por tudo o que fez. Edevaldo convence Inês a subir para o quarto. Sofia volta correndo a ouvir o rugido da onça. Ela vê os olhos do animal no meio do mato e grita de pavor. O animal se assusta e vai embora. Bruno pede algo misterioso a Paulo Roberto e ele acaba aceitando. Edevaldo tenta carregar a esposa nos braços, mas acaba sentindo dor muscular. Andréa é amparada por Clementina. Sofia se incomoda com os insetos na mata. Dagoberdo chega no hotel com pizza para Tina e Andréa. Ele diz que soube o que aconteceu e quis dar uma força. Dagoberdo consegue a atenção da menina. Bruno se mostra preocupado com Fernando. Inês reclama do serviço do hotel. Dagoberdo segue amparando Andréa. Sofia implica com Antônio. Pedro diz para Paulo Roberto que pode usar Fernando para conseguir o dossiê que o incrimina. Bruno tenta convencer o filho de Madalena a trocar de emprego. Pedro diz que ainda pretende matar minha flor. Mão de vaca toca júri de amor com a namorada. Gustavo fala sobre sentimento com Zubim. Sofia tenta conseguir a atenção de Antônio e o enfermeiro. Inês bate foto com os momentos com Edevaldo na suíte do hotel. Dagoberdo e Clementina tentam confortar Andréa. Carlos apoia Marinha. Na floresta Sofia tem um pesadelo. Carlos chama Andréa para ir até sua casa. Edevaldo passa mal depois de beber tanto champanhe. Mão de vaca vê Edson deixando a república e decide segui-lo. Ele dá de cara com Dagoberdo. Carlos chega com Andréa e Lara é surpreendida. No capítulo 108 de quinta-feira, 17 de outubro, Lara fica irritada com a presença de Andréa em sua casa. Mão de vaca sem noção admite que ia seguir Edson. Dagoberdo pede para eles o informarem sobre a investigação. Inês se irrita e fica entediada ao ver Edevaldo rocando. Antônio observa Sofia dormindo. Lara implica com Andréa. Antônio e Sofia não conseguem sinal no celular. Inês fica decepcionada com a noite. Dagoberdo tenta descobrir para onde Edson saiu. Graça conta para Pedro que Mão de vaca continua investigando o Veludo Azul e desta vez com a ajuda de Sem Noção e Dagoberdo. Ele fica furioso. Andréa pede para Dagoberdo buscá-la na casa de Lara. Beatriz chega na universidade. Paulo Roberto fica feliz com a falta de notícias sobre o helicóptero. Laura se surpreende ao ver Dagoberdo chegando em sua casa. No capítulo 109 de sexta-feira, 18 de setembro, Sofia e Antônio, um enfermeiro, encontram um rio e correm para beber água. Antônio pula na água e chama Sofia para se banhar. Os dois se divertem até que Sofia se assusta e pulam no colo de Antônio apavorada. Eles saem da água assustados. Pedro reclama com Mão de Vaca por ele continuar investigando o tráfico. Minha flor fica magoada com o namorado por ele não ter dito a verdade sobre isso. Dagoberdo chega para buscar Andréa e Lara fica tensa. Andréa o apresenta como um amigo e ela fica aliviada e manda os dois saírem de sua casa. Mão de Vaca avisa que não vai parar de investigar. Pedro diz que o plano deverá ser executado. Edevaldo conta para Graça sobre a noite com Inês. Lara se desespera com o sumiço de sua cadela. Dagoberdo se surpreende ao ver que Andréa levou o líder de Lara e para a república. Yasmin tenta acalmar Lara. Dagoberdo permite que a cadela fique na república. Zeca tenta apoiar Marinha. Sofia fica nojo ao ver Antônio trazendo larvas para comer. Minha flor reclama da atitude de Mão de Vaca. Pedro acerta os últimos detalhes do assassinato de Minha flor com Paulo Roberto. Eles a armam para que Lara seja culpada pela morte da menina. Sofia vomita na mata ao ver Antônio comendo os insetos. Minha flor sai para dar uma volta e é seguida por um carro. No capítulo 110 de segunda-feira e 21 de outubro, Minha flor pedala na rua, sem perceber que está sendo seguida. O carro então acelera e atropela. Ela fica caída no chão desacordada. Sofia tem um pesadelo. Ela sonha que está comendo muita comida e fica muito gorda. Ela come exageradamente até que explode. Minha flor é socorrida. Um rapaz passa e tira uma selfie com ela desacordada. Lady Lara interage com a tombada. Em conversa com Graça, Pedro reclama da atitude do seu filho. Lara sofre com o sumir de Lady Lara. Andrea fala mal de seu pai biológico e da Goberto Sente. Mão de vaca descobre que Minha flor foi atropelada. Gabriela fica triste e sem notícias do irmão. Beatriz diz que Rafael não gostaria de morar com o pai. Clementina é amparada com o canarinho. Paulo Roberto conversa com Beatriz e diz que quer dar uma verba para ajudar a reconstruir o prato cheio. Ela fica desconfiada. Bruno diz que Paulo Roberto pretende ajudar a reconstruir o restaurante de Marinha. Zeca diz que Antônio não iria aceitar. Sofia delira e enxerga a comida na mata. Antônio assa uma cobra e ela acaba gostando do sabor. Os estudantes da república vão para o hospital. Edson encontra Andréia na república. Andréia discute com Lara pelo telefone. Sofia devora a carne da cobra. Mão de vaca, muito preocupada com a namorada, diz que segundo testemunha, não foi um acidente, mas um carro sem placa atingiu Minha flor com tudo. Ele desconfia de Lara. Yasmin tenta esconder o pavor de Pedro. Antônio e Sofia discutem a relação. Fernanda escuta Pedro falando sobre o assassinato de Minha flor. O menino diz que não quer continuar com eles. Pedro fica furioso e o ameaça. Bruno chega ao local e vê tudo. Comente aí, será que Minha flor vai sobreviver ao atropelamento criminoso? E Antônio e Sofia, qual será o destino deles? Vale lembrar que este resumo ainda pode sofrer alterações de acordo com a edição da emissora. Ficamos por aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo se desejar. Obrigado pela atenção e até mais. Obrigado pela atenção e até mais.